E a viável vai continuar da forma que é. Olha só, I work Monday to Friday. Que dia da semana é Monday? Segunda-feira, né? Friday é sexta-feira. I work Monday to Friday. Eu trabalho de segunda a sexta, certo? Aí na última aula eu falava pra vocês que o presente simples a gente usa pra estar falando da nossa rotina, né? Pra estar falando das coisas do dia-a-dia. Lá na outra aula isso tá bem explicadinho. Olha só, o outro. O outro exemplo. She loves... Acho que todo mundo conhece esse verbo. É o verbo mais famoso da língua inglesa, que é o verbo amar. She loves dogs. Ela ama cachorros. Aí vocês percebam que o verbo amar aqui, ele tem a letra S. Isso quer dizer que ele tá no plural? Não, nós já falamos disso, né? Na outra aula. É porque os verbos, quando eles estão em terceira pessoa do singular, quando o sujeito deles, quando eles se referem às terceiras pessoas do singular, quais são? She, ela, he, ele e it. Quando os verbos se referirem às terceiras pessoas do singular, nós devemos acrescentar S a eles na língua inglesa. Essa é uma regra da língua inglesa. Não é pra colocar o verbo no plural, não. Muito pelo contrário. Ele tá no singular. É uma regra. Não sei explicar por quê. Mas no presente simples, se os verbos estiverem na terceira pessoa do singular, eles têm que receber S, porque senão vai ficar errado. Certo? E esse S não vai colocá-los no plural. Não, é só uma regra. Há alguns casos especiais, há algumas exceções a essa regra, né? Há alguns momentos que a gente não coloca só S, que tem mais coisas. Olha só. Para os verbos que terminam em S, S, O, S, H, C, H, X, E, a gente acrescenta E e S. Não vai ser só o S, nós vamos acrescentar o E e o S quando o sujeito estiver na terceira pessoa do singular, como nós havíamos falado. Olha o exemplo. Paul, wash, é o verbo lavar e o verbo wash, ele termina em CH, em SH, desculpe. Mas aí, como o sujeito dele é Paul, Paul é singular, é terceira pessoa do singular, né? Paul é ele, terceira pessoa do singular. Então, nessa situação, a gente coloca ES. Paul washes his car every week. Olha o verbo wash aqui, como nós havíamos falado. E o que quer dizer? Paulo lava seu carro toda semana, certo? O verbo recebeu ES porque ele tem uma dessas terminações e ele está na terceira pessoa do singular, ok? Para todos os verbos que têm essa terminação aqui, nós vamos acrescentar ES. Os verbos que terminam em O, quando o sujeito deles estiverem na terceira pessoa do singular, ES, que a gente acrescenta. Tem mais uma regrinha, gente. Lembrando que tudo isso aqui nós vimos na aula anterior, na primeira parte. Aqui só é uma revisãozinha. Os verbos terminados em Y, na letra Y, precedidos por consoante e antes da letra Y tiver uma consoante e eles estiverem em terceira pessoa do singular, a gente vai retirar esse Y e acrescentar I, E, S. I, E, S. Por exemplo, SHE é ela, então o sujeito está na terceira pessoa do singular, e o verbo é o verbo STUDY, que é o verbo ESTUDAR. É só STUDY, viu gente? Não tem esse RAP aqui não. STUDY. Aí, como esse verbo terminou em Y e antes dele houve uma consoante, o que eu vou fazer? Eu vou retirar o Y e vou colocar I, E, S. E vai ficar SHE ESTUDES once a day. Quer dizer, ela estuda uma vez por dia, né? E aí o verbo ficou dessa forma aqui porque o sujeito dele está na terceira pessoa do singular. O verbo HAVE, que é TER, HAVE tem significado de TER, tem uma forma própria. Quando o sujeito dele estiver na terceira pessoa do singular, ele não fica HAVE, ele fica HAS. Mas SISTER HAS, minha irmã tem, A BEAUTIFUL DRESS, minha irmã tem um vestido bonito, certo? Aqui eu não acrescento S no verbo, aqui eu não vou acrescentar IS, aqui eu não vou acrescentar ES. Aqui o verbo HAVE vai mudar de forma. Ele vai ser HAS quando o sujeito dele estiver na terceira pessoa do singular, quando o sujeito dele estiver no singular, certo? Ok? Mas tudo isso aqui, como eu já falei para vocês, está... Vocês precisam ir lá assisti-la. Aí o que nós não vimos lá na primeira aula é essa parte aqui, é a partir daqui. Frases interrogativas. Ó, o que nós vimos até agora foi frases afirmativas. I work Monday to Friday, eu trabalho de segunda a sexta. She loves dog, ela ama cachorros, né? Que foram as frases que a gente viu. Frases afirmativas. E quando a frase for interrogativa, ou seja, quando ela tiver um ponto de interrogação e tiver no presente simples, ela vai ter mudanças? Vai. Olha só. Quando as frases forem interrogativas, isso no presente simples, que é o tempo que nós estamos estudando, foram interrogativas, elas tiveram esse pontinho de interrogação aí, A gente vai usar o do. O do é uma partícula. O do, nessa situação, ele não tem significado. Na hora de traduzir, não tem um significado para ele, certo? O do, ele só vai ter uma função aqui, que é colocar o verbo no presente, certo? É só para dizer que o verbo watch é lavar no presente. Não é lavou no passado, não é lavará no futuro, é presente, certo? Então, nas frases interrogativas, eu vou colocar o do no início da frase, que é para poder colocar o verbo no presente, certo? Ele tem que estar aqui, porque se ele não estiver aqui, e aí? Que tempo vai ser essa frase, certo? Então, é necessário que no presente eu coloque o do nas frases interrogativas. E aí vai ficar, do you wash dishes? Dishes são pratos, viu? Do you wash dishes every day? Você lava os pratos? Você, olha só, você lava pratos todo dia? Não tem um significado para o do. O do só coloca o verbo no presente. Gente, é só para dizer que aqui é lava, não é lavava, não é lavará, é lava no presente, certo? A outra, mesma situação, o do está aqui por quê? Porque é uma frase interrogativa e porque essa frase interrogativa é presente, certo? Do you work? Lembram do verbo work que a gente viu lá no início? I work Monday to Friday. Work é o verbo trabalhar. Você trabalha o dia todo, all day? Quer dizer, não tem significado do, é só para colocar o verbo work no presente. Outra, do you want some coffee? O antequerê, você quer um café? Um café? Do you want some coffee? Você quer um café? Outro, do we? Do we have English class today? Do we have English class today? Aqui não é você, né, pessoal? We é nós. Então, nós, have é o verbo ter que a gente viu ainda há pouco. Nós temos aula de inglês. Today é a palavra hoje. Nós temos aula de inglês hoje? O outro, do they? Lembram do they? Que quer dizer eles e elas. Do they have a big family? De novo, o verbo é o mesmo, né? Eles têm uma big family? Eles têm uma família grande? Certo? Então, é isso, pessoal. Nas frases interrogativas, nas frases que são terminadas pelo pontinho de interrogação, a gente tem que iniciá-las com o do, certo? E o do não tem significado. O do vai ter só a função de colocar o verbo no presente. É só para situar o tempo do verbo, certo? Que é o presente. Frases interrogativas, sujeitos em terceira pessoa do singular. Ainda continuamos falando de frases interrogativas, só que aqui o sujeito não vai ser você, como foi lá nas outras frases. Não é nós, não é eles. O sujeito vai estar na terceira pessoa do singular. Vocês lembram que no iniciozinho do slide a gente viu que quando o sujeito estiver na terceira pessoa do singular, a gente coloca S? Quando o sujeito estiver na terceira pessoa do singular e terminar em S, 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 H, C, H, O, X, E, a gente vai acrescentar E, S? Pois é. Aqui nós estamos falando de frases interrogativas, né? Quando o sujeito da frase interrogativa estiver na terceira pessoa do singular, quando for si, quando for ri, quando for it. Aquele do que nós falamos ainda agora das frases interrogativas, nós vamos acrescentar E, S, né? Porque o do, ele termina em O e para os verbos terminados em O a gente coloca E, S. Vocês lembram? Pois é. Então, no lugar de colocar só do, eu coloco does, does, does. Aí, ele vai ter a mesma função que o do, que é função de colocar o verbo no presente. Ele não tem significado, só função de colocar o verbo no presente, certo? Does she wash the dishes every day? Conseguem entender? Não tem tradução, né? O does, does. Ela, o wash é o verbo lavar, dishes, nós vimos ainda agora que são pratos, né? Ela lava os pratos every day, todo dia. O outro, does, porque o sujeito é ele. E aí, no lugar do do, eu acrescento E, S e fica does. Does he work all day? Ele trabalha o dia todo? Outra, does she have English class today? Ela tem aula de inglês hoje? Does he have a big family? Ele tem uma família grande? Então, assim, nas frases interrogativas, que o sujeito delas for ele ou for ela, eu vou colocar does, e não do, como a gente viu anteriormente, certo? Aí, eu já expliquei para vocês, por que a gente coloca does? Porque o do é um verbo que termina em O, e para os verbos terminados em O, eu coloco S. Vocês lembram disso? Continuando. Aí, acabamos de ver as frases interrogativas, né? Quando tem um pontinho de interrogação. E aí, a gente vai ver agora as frases negativas. Quando eu digo não, é um presente negativo. Eu digo assim, eu não lavo os pratos todo dia. É afirmativo e é negativo. Aí, a gente usa muito not, né? Não sei o que é not, not, not. Aí, aqui a gente vai aprender a substituir o not pelo don't, né? Que é um não também para o presente. Olha só. Do they do not have a big family? Do they not have a big family? Olha. Eles, o do, né? Que é para colocar no presente, mais o not. Que é para dizer não. Então, eles não têm uma família grande. O do e depois o not. Para dizer não. Eu posso usar dessa forma que vai estar correto. Porém, é mais usável. A gente vê mais. A gente ouve mais dessa forma aqui. Contraída. No lugar do do not, eu uso don't. O que é o don't, professora? É o do acrescentado do not. É o do junto com not. Contraído. Junto. Igual a gente faz na língua portuguesa quando a gente fala a palavra por isso. São duas palavras separadas. Porém, na hora de falar, a gente junta tudo, né? Por isso. É a mesma coisa aqui com o do not. A gente pode juntar e virar don't. O significado não muda. É a mesma coisa. Só que está contraído. Porque em vez de eu dizer, they do not have a big family, eu uso, they don't have a big family. E aí, torna a pronúncia mais rápida, né? É só por isso que a gente pode usar o don't. Só para tornar a pronúncia mais rápida. Porque o significado não vai mudar. A frase continua sendo negativa. Eles não têm uma família grande. Eu não lavo pratos todo dia. Eu posso dizer dessa forma. Eu posso dizer, I don't wash dishes every day. Every day. Desse jeito. Aí, pessoal, nós continuamos vendo frases negativas. Porém, agora é quando o sujeito estiver na terceira pessoa do singular. Sujeito na terceira pessoa do singular, eu vou usar o does. Só que agora vai ser o does junto do not. He does. Eu botei does porque aqui o sujeito é he. É ele, né? E com o sujeito na terceira pessoa do singular, a gente usa does. He does not have English class today. Vamos lá tentar. Ele. Não. Isso aqui tudo é para dizer não. Ele não tem aula de inglês. Today é a palavra hoje. Ele não tem aula de inglês hoje. Certo? Eu posso dizer does not. Estaria corretíssimo. Mas, para tornar mais rápida a pronúncia, eu posso juntar o does com o not, que vira doesn't. Doesn't. He doesn't have English class today. He doesn't have English class today. Ele não tem aula de inglês hoje. Olha o outro. She. She, terceira pessoa do singular. Então, aqui vai ser does. She does not wash dishes every day. Ele não lava os pratos todo dia. Eu posso dizer does not. Posso. Porém, eu posso juntar para tornar a pronúncia mais rápida. E vira doesn't. She doesn't wash dishes every day. Ela não lava pratos todo dia. Certo? Pessoal, então é isso. Se vocês tiverem dúvidas, assistam novamente ao vídeo. Se continuarem com dúvida, me mandem mensagens no WhatsApp. Nós iremos agora para a última parte. Atividade. Ou, perdão, ainda tem um slidezinho bem aqui que eu havia esquecido. A gente pode usar também essas palavras no presente simples. Essas palavras aqui que vão reforçar a ideia de presente. Today. Essa palavra a gente viu lá nas frases. Lembram o que quer dizer today? Today, hoje, now, é a palavra agora, now. Olha, percebam que isso reforça a ideia de presente. Now, agora. Today, hoje, presente. At the moment, no momento, agora, né? At the moment. Every day, tinha essa palavra lá nos exemplos. Every day, todo dia. This week, esta semana. This month, esse mês. This year, esse ano. Não está aqui, diz month, this year. Porém, dá essa ideia de presente também. Certo? Então, essas palavras são muito usadas quando a gente está se referindo ao presente. Essa e um monte de outras que, posteriormente, a gente vai ver. Porque eu não quis trazê-las agora. Porque seria muita informação para vocês. Certo? E agora sim, nós vamos para a atividade. Eu procurei uma atividade que fosse bem simples, né? Mas, mesmo ela sendo simples, eu ainda vou ajudá-los com ela. Olha só. Aqui diz assim. Clique on the correct option. É para você marcar a opção correta. Aqui, destacado de azul, nós temos o verbo drink, que é o verbo beber, em duas formas. Tem drink, sem o S, e tem drinkes, com S. É para você dizer, nessa frase, qual é a forma correta. É usar drink sem S ou é usar drinks com S? Qual seria o correto? Olha só. Bob, sujeito, que está na terceira pessoa do singular. Bob hours drink, ou Bob hours drinks tea in the morning. Qual é o correto? Sujeito na terceira pessoa do singular. A gente usa o verbo sem S ou o verbo com S? E aí? Respondam lá. Olha só o outro. Aqui, a gente, é uma frase interrogativa, né? Então, a gente vai usar o do ou o does. É para que vocês escolham qual é o correto aqui. What, o que. Do ou does. She, ela, né? Like. O que ela gosta? A gente usa do ou a gente usa does para fazer a pergunta? Se o sujeito é ela. Qual é o correto? Se for o do, você vai marcar aqui. Se for o does, você vai marcar aqui. Certo? Aí, vamos para o verbo. A gente usa like sem S ou a gente usa likes com S? Olha só, pessoal. Nas frases interrogativas, não existe essa questão de colocar S no verbo, viu? Nas frases interrogativas, o que nós vamos levar em consideração é o uso do do ou do does. Certo? O verbo fica na forma normal dele mesmo, sem a presença de S, se a frase for interrogativa. Então, aqui, a opção correta entre esses dois seria o verbo like, viu? E aqui, seria do, do ou does. A outra. My sister, minha irmã, don't or doesn't play tennis. Qual é o correto? Destaque o que for o correto. Eles frequentemente visitam, dessa forma, ou visitas, dessa forma. Their grandparents at weekends. Eles sempre visitam seus avós aos finais de semana. Qual é a forma correta? É visitas ou visitas? Digam aí pra mim, por favor. Marquem aí. O outro, where, onde, do ou does your parents, onde seus pais, onde seus pais, e aí eu uso do ou does. Seus pais, é eles, não está no singular. E aí, qual é a forma? Do ou does? Aí, eu já falei pra vocês que quando a frase é interrogativa, não existe essa preocupação com S, viu? Então, essa segunda parte aqui, o correto era come. De onde seus pais são? De onde seus pais vêm? Come. O correto é esse, viu? Porque a frase é interrogativa. E na frase interrogativa, a minha preocupação é de saber se é do ou does. Não tem a preocupação com S. Com S é lá nas frases afirmativas. O outro, é do ou é does? Do you ou é does you? Qual é o correto? Escolha aqui. Aí, de novo aqui, ó. Eu não tenho que me preocupar com a questão de S. O correto não é esse, certo? Os verbos nas frases interrogativas, eu não preciso colocar S. Eu vou colocar só nas frases afirmativas. A outra, I don't ou é I doesn't watch television after school. Eu não assisto televisão depois da escola. Mas qual é a forma que eu uso? É don't ou é doesn't? E aí, escolham o correto. Aí, pessoal, esse segundo aqui, ele tem um grauzinho de dificuldade a mais, né? Vamos prestar atenção que ele tem, apresenta um grauzinho a mais. Complete, use the present simple. Complete, use o presente simples. Who, who é quem. Quem. Sali é o sujeito, né? Aí, tem um espacozinho. Aí, eu vou usar do ou does. Qual que eu usaria aqui se o sujeito da frase é sali? Who does, eu vou usar does, né? Who doesn't sali visit in Spain? Quem sali visita na Espanha, né? Então, aqui eu coloco das, porque o sujeito é sali. E aqui eu vou colocar o verbo vesete do jeito que tá aqui, porque a gente já viu que nas frases interrogativas eu não coloco S no verbo. Aí, tem she, vesetes. Eu vou colocar S, porque aqui não é mais interrogativa, viu? Aqui, ó, não tem mais ponto de interrogativa, que já é uma outra frase. Então, eu coloco S, vai ficar she visites her auntie and uncle. Ela visita sua tia e seu tio. A segunda. Segunda. Tem o espaço e tem Tom. Tom, o nome de uma pessoa, né? Terceira pessoa do singular, Tom é a mesma coisa que ele. Então, aqui se trata de uma frase interrogativa. Então, eu vou colocar nesse primeiro espaço. O do ou does. E aí, terceira pessoa do singular, a gente usa does. Então, vai ficar does, Tom. Pega o verbozinho que tá entre parênteses, viu? Não precisa colocar S nele. Coloca ele bem aqui. Does Tom go to school by bus? Tom vai para a escola de ônibus? Aí, a resposta. Outra frase, né? No, he doesn't. Não, ele não vai. He. Aí, ponto. Aí, começa outra frase. Ele vai. Aí, a gente pega o verbo go aqui, ó. Aí, agora aqui sim. Aqui eu vou botar S, porque aqui é uma frase afirmativa. He goes. Eu pego o verbo go. Como ele é um verbo terminado em ó, eu coloco S. Vai ficar goes. He goes to school on foot. Ele vai para a escola a pé. A outra é uma frase interrogativa. Então, primeiro eu vou decidir se é do ou does. What, o quê? Aí, tem o espaço e tem ela. Então, eu vou usar aqui o do ou does. O does, viu? Que eu vou usar, porque ela é a terceira pessoa do singular. What does she? Aí, eu pego o verbo que está entre parênteses e ponho aqui. What does she watch on TV? O que que ela assiste na TV? She, ela. Aqui já não é frase interrogativa. E percebam que o verbo terminou em CH. Então, eu vou colocar S nele. She watches the news, but she. Ela assiste as notícias, mas ela. Aí, aqui eu vou ter que usar o not. Como eu uso does, eu coloco o not, fica does not. Ou eu posso optar por colocar doesn't. She doesn't watch. Coloca o verbo do jeito que está aqui. Então, aqui eu vou colocar o doesn't e mais o watch. She doesn't soap operas. Ela assiste as notícias, mas ela não assiste novelas. O quatro. Eu vou ter que escolher aqui. Colocar do ou does. O sujeito é eles. Então, eu coloco do. Do they. Aí, eu pego o verbo like, que é o verbo gostar. Swimming. Aí, vai ficar do they like swimming. Eles gostam de nadar? Yes. They do. Sim, eles gostam. But. Mais. Eles. Aí, eu vou colocar o not like, né? Para dizer não gostam. Porém, eu tenho que colocar o do. Eu vou colocar o do, mais o not, ou eu coloco o don't. But they don't running. Mas eles não correm. Quer dizer, eles gostam de nadar, mas não correm. Não gostam de correr. O outro, o cinco. When. Eu vou colocar do ou does. O sujeito é você, né? Então, eu coloco do. When do you. Aí, eu pego o verbo go. E coloco aqui. When do you go to football mat? Quando você vai para o jogo de futebol? I go. Aí, eu pego o verbo go. Aí, eu coloco aqui. Eu não vou ter que colocar S, porque o sujeito é eu. Eu só coloco seu sujeito por ela, ele. I go to football mat on Sundays. Eu vou para o jogo de futebol aos domingos. Então, é isso, pessoal. A atividade de vocês. Nós encerramos a nossa aula por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem assistir ao vídeo novamente. Ou vocês podem me contactar pelo WhatsApp, certo? Boa aula, bons estudos. E até semana que vem.